A Polícia Civil do Paraná concluiu o inquérito envolvendo o policial federal Ronaldo Massuia da Silva, que atirou em um posto de combustíveis no bairro Cristo Rei, em Curitiba. O delegado responsável pelo caso, Wallace de Oliveira Brito, afirmou que o suspeito foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe, fútil e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Quatro tentativas de homicídios, ameaça e disparo de arma de fogo. Além da vítima fatal, outras três pessoas foram baleadas e Ronaldo atirou contra uma quarta pessoa, mas não acertou. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público e também à Corregedoria Geral da PF, porque o agente usou arma e carro da corporação. Durante a investigação foram ouvidas 16 testemunhas, além do acusado, que no dia da prisão declarou estar abalado. Quer ficar calado? Você não vai ficar em silêncio. Romualdo não vai ficar em silêncio. No momento. Eu estou emocionalmente, abalado, sabe? Certo. E você? Você quer falar, declarar? Você está fechando ele a dizer, sabe? Ou quer ficar calado? Quer perguntar mais uma vez? De alguma forma, no princípio das coisas, eu agentei na defesa, sabe? Romualdo! Só que assim, eu estou muito emocionalmente abalado. Segundo a investigação da polícia, o agente federal chegou ao posto em um carro descaracterizado da Polícia Federal, onde se desentendeu com um grupo de pessoas, incluindo segurança do estabelecimento. Tudo teria acontecido por causa de uma vaga de estacionamento. Em seguida, ele sacou a arma e a atirou. O boletim de ocorrência da Polícia Militar ainda relata que Massuía estava com sinais de embriaguez e que ele atirou pelo menos 10 vezes, dentro e fora da loja de conveniência. Duas das vítimas baleadas pelo policial já receberam alta do hospital. Uma está internada. Os disparos também atingiram um fotógrafo, de 32 anos, que morreu. O agente foi preso em flagrante e teve prisão preventiva decretada. Em nota, a defesa de Romualdo informou que o indiciamento é um entendimento da autoridade policial e o primeiro passo do processo criminal. A defesa já solicitou diligências, além da reprodução simulada dos fatos, que vai esclarecer pontos sobre o trágico fato que pode alterar o relatório final do inquérito policial.